Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, eu sou o Damiani e hoje nós faremos, por indicação de vocês, muitos de vocês pediram um Top 5 Joginhos Indie Independentes, que ninguém diz que era indie mesmo, mas fez muito sucesso e ganhou muito dinheiro. Uma coisa que os jogos indie costumam fazer bem melhor do que os jogos AAA é a parte do multiplayer. E um dos grandes exemplos disso é o Rocket League, que é um jogo de futebol de carrinho. E é isso, você não tem que comprar nenhuma habilidade pra ser melhor e não tem como você pagar um dinheiro pra ser melhor do que os outros na Rocket League. Você só tem que praticar, driblar e brilhar, isso é o que é o Neymar do Hot Wheels. Você dirige pela parede, faz gol de último minuto, rouba a bola, tudo que tem no futebol de verdade tem nesse jogo também. Menos a parte de dirigir na parede. Mas é muito melhor porque você é um carrinho muito legal ao invés de um bonequinho do FIFA. E se errar o carrinho, dá ruim. Aaaaaaah! Nosso quarto lugar nós temos Hotline Miami, que é inspirado no submundo das drogas dos anos 80 em Miami. O jogo é basicamente um shooter de visão isométrica onde você anda com o analógico, mira com o outro e atira no botãozinho. Pela fase ser isométrica, você meio que pode ver que é você sozinho contra os 30 cara e não tem como você passar de boa, você tem que matar geral nesse jogo. E aí você percebe que Jojinho Indy não é só piada ou coisa conceitual que você tem que abraçar as árvores e falar pra ela, a gente se ama, nós somos nós. Jojinho Indy também pode ser violência, você pode matar um monte de gente com um taco de beisebol de uma forma bem brutal e bem gole mesmo, estourando a cabeça dos outros. Só que o legal é que a arte do jogo é toda em pixel, então não fica um negócio muito realista, então não fica um negócio muito nojento, fica um negócio... Olha aquela cabeça explodindo que fofinho os pixels. Que lindo! Você precisa constantemente escapar de situações impossíveis, só que de trilha sonora tem uma música psicodélica e tem uma parada muito legal que é o lance das máscaras, que você pode mudar de máscara e isso te dá habilidades diferentes. Por exemplo, quando você coloca uma máscara de cobre, você pode matar os inimigos quando acaba o cartucho de sua arma, você só taca a arma na cara deles? É verdade! Em terceiro lugar nós temos um dos meus jogos indies favoritos, Superhot, que tem uma regra bem simples. O mundo ao redor de você só acontece, o tempo só anda enquanto você se mexe, enquanto você acontece, enquanto você faz algo. O que é basicamente meio que a vida real, é uma alusão muito legal sobre a vida real, porque se você ficar parado, cara, o seu mundo ele não acontece. Então saia de casa, faça algo da sua vida, de verdade, sério, faz algo da sua vida. Mas também não é exatamente isso assim, enquanto você tá parado no jogo, as coisas meio que se mexem, mas elas se mexem muito devagar. Então você tem que ser um cara assim, bem estratégico, mas você também não pode ser muito lesado, você não pode demorar muito pra agir, você tem que, ó, acordar. E o jogo tem uma história bem maluca, onde você controla um cara que tá jogando Superhot, só que esse cara que tá jogando Superhot tá sendo controlado por uma rede de computadores malegna. Como se você estivesse jogando The Sims, e aí você comprou um computador, aí você colocou o seu The Sims pra jogar um joguinho no computador, só que é você que joga, porque você controla o seu The Sims, mas você tá controlando o seu The Sims e não tá controlando o joguinho. E no nosso segundo lugar nós temos um jogo indie muito amado pela internet e por todo mundo, e é meio difícil de falar dele, porque falar de Undertale, sem dar spoiler, é difícil, porque a história do jogo é basicamente o que faz ele ter tanto sucesso e ser tudo que ele é. Porque se você não jogou, você tem que entender o seguinte, o gráfico de Undertale é muito feio, mas o jogo se faz pelos personagens dele e pela ideia principal da qual você não precisa matar os inimigos pra zerar o jogo. Ele funciona meio que um RPG misturado com um jogo de navinha, porque meio que é a tela que vira quando você entra numa batalha e você tem que fugir do tiro dos seus inimigos pra você não morrer, obviamente, é que você foge do tiro pra quê? Porque aí você não quer morrer. E o motivo pra todo mundo gostar tanto desse game é exatamente isso, é que ele é muito diferente, ele vai contra tudo que a gente tá cansado de ver em tudo que é jogo e a história dele é muito legal e cheia de plot twists e dependendo das decisões que você toma, a história dele vai mudando um pouquinho, né? Vai mudando. E eu não posso mais falar, eu não posso falar muito sobre, de verdade, senão estraga a experiência pra qualquer um. E aí E aí Em primeiro lugar, o jogo índio que eu mais tenho horas jogadas na minha vida. de verdade e é muito, muito bizarro porque eu não comprei esse games, eu peguei ele de graça na Playstation Plus, ele tava de graça um mês e eu peguei, assim, tipo, ah, nunca tinha me interessado e eu, nossa, é um dos jogos que eu sempre tô jogando quando tem amigo aqui em casa, eu estou falando dele, TOWERFALL, que é um jogo de arena multiplayer, que é tipo saneamento básico, água e eletricidade. Você precisa ter esse jogo na sua casa se você tiver amigos? Se você não tiver amigos, você compra ele e você vai ter amigos. Ele também tem uma campanha single player, mas não é tão legal assim, a graça dele é sempre estar jogando com alguém, de verdade. Além de vários mundos no multiplayer, que cada cenário tem suas consequências, tem coisas que acontecem nele, você pode também configurar o seu jogo, você pode colocar tipos de flechas diferentes, movimentações diferentes para os personagens, alterar e colocar todo mundo com cabeção, aí fica parecendo um monte de minicracos correndo de um lado pro outro, que é muito mais fácil acertar uma flecha, porque a cabeça é grande. Mas é meio difícil de se movimentar, porque a cabeça é grande. Então é só um jogo que não adianta falar, não adianta mostrar a imagem dele, você tem que parar e jogar com os seus amigos. Porque o ponto forte desse jogo é a experiência, é o nervoso que vai dar, que você vai levar vários tiros, vai ficar morrendo e vai querer bater controle na cara das pessoas. Também, quando você atira seis flechas igual um desesperado, porque você acha que você vai morrer e você erra todas as flechas, mas aí você acerta uma e aí você fica, é, pô, eu sou foda, mas na verdade você foi só um cagão? Ou quando alguém atira uma flecha de você e você pensa que você vai morrer porque você não tem flecha pra rebater, aí você dá um dash, você pega a flecha no ar, aí você tem uma flecha, mas o cara já não tem mais flecha nenhuma, você atira de volta aquela flecha, e aí você chega e aponta pra cara dele e fala, A MOSSÃO IDIOTA! É esse tipo de experiência que Towerfall proporciona pras suas amizades, ou ex-amizades, depois de jogar Towerfall. A MOSSÃO IDIOTA! A MOSSÃO IDIOTA! A MOSSÃO IDIOTA! O PH welche Adamo e Arqugalo A Cinho em assetos, Eager de expor a tarde, 87 yeahis Lopez dela não éfeladas, Tra夠ado por bar سng rocket... E eu, o最後 do Á ởrlo, Ditями a joinar esses adversários para guardar Towerfall! But IXники P Furyção da Bolsa! Que want Ele? Esse foi o Top 5 de hoje Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever aqui no Controle 2 Para mais Top 5 Gameplay E muita diversão Aqui nesse canal cheio de Youtubers Que fazem vídeos muito descartos Muito maneiro É, e obrigado pelos 1 milhão De jogadores aqui no Controle 2 Vocês são muito show Fica por aqui e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau